Enfrentar os problemas e o dia a dia com bom humor e simpatia nem sempre é fácil, mas você, eu tenho certeza, que deve conhecer alguém que tem essas qualidades. E hoje, no Sou Bem Joinville, nós vamos conhecer a história do seu gentil, funcionário do fórum há quase duas décadas e que cativa a todos com alegria e, claro, gentileza. Gentil, de acordo com o dicionário, significa de boa linhagem, nobre, fidalgo, elegante, garboso. Já no fórum de Joinville, a palavra tem um significado ainda melhor. O seu gentil, ele tem a capacidade de desenvolver o seu trabalho, demonstrando uma habilidade, um bom humor e uma gentileza, que o próprio nome diz, que é incomparável. Então, o seu gentil é aquela pessoa que encontra todo mundo sempre com um sorriso, cumprimentando e deixa o ambiente que, naturalmente, é um pouco pesado, deixa o ambiente um pouco mais leve. O seu gentil nunca vi estressado, sempre feliz, sempre alegre, brincando, conversando, bom dia, passa por você 40 vezes, dá bom dia 40 vezes. São 17 anos de trabalho aqui no fórum, um dos funcionários terceirizados mais antigos. Mas não é só na limpeza que o seu gentil vai bem, não, mas na gentileza também. Trabalhar com o seu gentil é muito gratificante, né? Às vezes a gente chega num momento não muito bom e ele está sempre sorrindo, conversando. O seu gentil é aquela gentileza toda, né? Tudo que a gente pede, auxiliar alguma coisa na limpeza, ou até mesmo um paninho, ele está sempre pronto, sempre disposto a ajudar a gente, né? Então, trabalhar com o seu gentil é muito bom. Esse é o seu gentil. 56 anos de idade e uma qualidade principal, a de cativar pessoas. O homem tímido, de fala mansa, se solta só mesmo na hora de cantar. Mas, claro, o trabalho não para. Uma voz que me chama, por fim, as montanhas que vai... Só eu canto aqui, agora não sei se a parte da manhã canta. Eu, à tarde, eu canto. Na escada, quando eu unico a escada, né? Daí eu canto na escada. Na escada, no escorridor, na escadeira. Sempre cantando. Com essa leveza para trabalhar, o seu gentil caiu nas graças dos colegas. Canta bem. Canta bem e limpa bem. Mas canta muito esse homem, rapaz. Aham, bastante mesmo. Trabalho aprovado também pelo diretor do fórum, Ion Tostos. O seu gentil, ele tem uma capacidade de ensinar a todos, sem exceção, que mesmo diante de uma vida difícil, num ambiente carregado como um fórum, a gente deve, olha, ter uma alma leve, ser simples, ser humilde, tentar dar o nosso melhor, fazer o que nós temos que fazer, tal. Mas, assim, com amor, com carinho, isso atrai, isso seduz, isso encanta as pessoas. Encantou até nós mesmos, que pedimos para lhe dar uma pausa no trabalho, para cantar conosco. E nessa loucura, sempre que não me tire, vou negando as aparências, vou negando as aparências. Se gentileza gera gentileza, o seu gentil é exemplo de como um simples sorriso, ou até mesmo um bom dia, pode contagiar a todos.